Eita que a gente começou, hoje mais um dia, tem mais programa aí, já estou aqui com o meu roupão, a gente tá num nível aqui meio diferente. Gente, espero que vocês curtam bastante essa temporada, vou filmar hoje o meu dia aqui, os bastidores um pouquinho pra vocês, fica ligado. Liga meu microfone aí, olha o nosso cenário novo, que coisa linda. Olha lá a plateia virtual, olha os meus amigos todos separados pelos vídeos da vida. E os seus olhos verdes, sejam todos bem-vindos ao primeiro programa da nossa nova temporada. Agora a gente tá fazendo o teste de som. Como tá o áudio do Rodrigo pra vocês? Como é que tá teu áudio, Rodrigo? É, esse é mais um pouquinho, eu não vou mais abarantando, mas eu tô do seu lado. Programa 2, lá vamos nós, ali está Vinícius, nosso maquiador. Vini, vem aqui, e agora eu vou acertar minha maquiagem, coisa pouca que ele usa, né Viní? Eu não preciso de nada. Não preciso de nada. Primo bolhado. Príncipe, viu? Isso é o que eu tô falando, é Vinícius, os melhores maquiadores desse país. Programa de número 2, num cenário lindo. Desconfio que atualmente seja um dos cenários mais bonitos da televisão brasileira. Quisada Internacional. Esse é o programa Cuba do Cabral. Estamos na nossa nona temporada, sem contar o Cabral na estrada, que a gente sabe que marcou a vida de vocês de uma maneira especial. E vamos ver, né, que passando toda essa loucura, se a gente não volta a caminhar aí. Não só pelo Brasil, e talvez mundo. Olha, joguei pro comedy, hein? Encontrando brasileiro em outros países. Cambota, por exemplo, já esteve na Itália, Espanha, Portugal. Tem história pra contar em cada lugarzinho desse. Bom, é isso, gente. Ali tá nossa plateia virtual. Já estão escutando a gente aí? Alô, plateia? Não, ainda não. Sempre que eu venho, tá desligado. Um beijo, gente. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Ah, curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal do Comedy Central no YouTube. E seguir lá, obviamente, o Comedy no Instagram, Facebook e Twitter. Fácil. Arroba Comedy Central BR. Vai lá que a gente tá por lá também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.